E aí rapaziada acelera bom dia boa tarde boa noite e vai pra cima bora lá vai E aí eu tô aqui sim ela tá vem aqui tem junto com a seja aí a gente vai acabar restam 30 segundos restam um inimigo Peguei spike no B aí que no chão meio ai eu não sei tocar esse Granada É louca choreira cê é louca choreira Bom dia rapaziada Spike no chão Caramba Espera dei spike Ai marca no meio aqui tá Tô marcando aqui hoje não Cê fica daqui Pega ele ficar o rei Foi Resta um inimigo Ah tá brincando que ela tava na minha fé Faca Putz Mano eu vi o robôzinho da lativando só que achei que ela tava dando a volta velho Tranquilo tranquilo Tava na ADD Ai caralho Que susto irmão Putz que susto velho Boa 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 Não deixa o meu som Fica mais alguém aqui no B comigo por favor ou não ok Rapaziada Qualquer coisa cê grita que nós vira da cara não Tá Pesadelo Só um aqui Pode ser que tenha meio Paredei o B Tem meio 60 jet entrou no B Passar ADD Último jogador vivo 2,5 jet B Vai apertar off Então vai pro B Spike plantada Guarda guarda Ai Meu Deus Ai que pariu Aaaaa Tá só da? Pera 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 É eco que eu to sem grana agora É eco? Carreira econômica aqui vai ser foda Não, eu sei, ajuda É uma forçadinha lá de leve Pô, pega uma arma e carrega nós Vai secar Hora da caçada Tem aqui no meio Não tem nada Pode seguir o pai que plantar sabe ver só sua perna ainda o jogador vivo e tal vai dar bom vai dar bom ela dois a dois bem o meio pega informação e avisa amiguinhos bom dia eu já tô sem ninguém lá entrou 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 ver recarregando o cara 108 da gente spike plantado já sabe que eu tô ct tá te faltou o don't e boa tinta fundo 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 que terminei boa fala pra frente costa não tá atrás 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 último jogador desarma desarma dá tempo só vai só vai boa eu acho que no valorante o tiro deveria continuar mesmo que a pessoa morre tá ligado também acho mano pode crer ia dar autos suicídio um matando o outro sem querer então vou puxar o dinho também não vai ter jeito é ser a play vou jogar de cheiro do nada não com uma arma aí meu filho você tá de no campo competitivo esse é o medo ninguém ali por enquanto pode ser que tenha meio agora tem meio aqui tem que ver pra cá sim virando você pode dar seja só recua qualquer coisa a cara não chegando aí que não vai ganhar essa parada gente tá na frente acho que é a costa não é só que a mira tava na cara dela O cara me matou de costas, vai por você, deixa eu ver se acontecer, tô triste com você Agora geral, sem grana e eco de novo Tem que ser, né, só comprar uma parede Mas eles estão entrando bem rápido na B Faz uma parede, é 2A2B, é o meio da não Faz uma parede daqui Ninguém aqui na APA, nem quanto? É aqui, guys É aqui Voltar, tá? Acabou minha parede Pode ser que tão virando Caiu o vandal do corpo dele O negócio é pegar só Meio Meio, tá meio Gastão um inimigo Vai aqui no chão, meio Tem arma meio, time, a gente vai sem ar Tá aqui no meio, tá aqui no meio Deve tá aqui, deve tá aqui Quer que eu saia da B? Quer que eu saia da B ou não? Que isso, mano? Tem 143 Só fica aqui perto Ela pode lutar Pode tá rodeando também, pegar os 6 aqui Ah, espectacular Uhum Óbvio de veneno ativo Gastão 10 segundos Aguarde Sabia que ele ia rodear Larga pra mim? Alguém sobrar um dinheirinho Compre uma xerifei que eu tô de OP Valeu Valeu Beleza, tudo pode voltar, hein? Cuidado Eu acho que deve ser A agora, tá? É, eu tô voltando Vem 2A aqui, vai Querem brincar? Vamos brincar Ai, é A Pra caramba Pra caramba O Chamber lutou Guys, eles vão entrar aqui correndo Putz É melhor fugirem Tô na sua cola Chega Que que eu fui comprar OP logo naquela hora? Compre um jogador vivo Ah, nossa Esse Chamber é muito apelão, rapaz Pelo menos eles lutaram tudo, ficou só um home Ficamos sem grana de novo Eu vou parar de dar no ar agora Pra vocês dois, mas tem Fica um meio também Vou ter que ir de xerife, porque eu tô sem arma Granada! Recarregando Pontinho da roça Lá no final Spike no chão Ah, vocês acham que vão virar? Não É, 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 é Tô aqui Dá um veneno lá Pode ser que eles tão virando Mano, eu tô virando muito fácil Vai lá pelas costas Não, já tem um olhando as costas Calma, segura aí Eu tô ali, tô ali Isso, cara Entraram, entraram Não, eles vão virando Spike no chão Ah 50 na Sky Voltou, 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 voltou Voltou, time, voltou Restam 30 segundos Pra acabar minha parede É, plantando Spike plantado Último jogador vivo Os dois estavam no meio do bom Boa, 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 boa Corre, vai Só 13 baixos Toxina, supino Baixando toxina Ai Que isso, irmão Cara, tô sem arma, mano Não tem arma pra nada, cara Tem aqui Gás, muito Granada! Subiu Meu Deus Cara, essa arma é ruim Ah, apareceu mais um Meu Deus Vamos lá, rapaziada Foco total Vai dar bom Vai dar bom Dois A, um meio Dois B Pega informação, tá ligado? Dá cara não Tá defendendo Pega ele Nada aqui Lá vai, Falcão Aqui é um só aqui não Mais meio, tá? Dois meio, dois meio Dois meio O cara veio da nossa base Pelo A, mano Passou pelo B Restam 30 segundos Spike plantado Última rodada Antes da troca Agora, agora, agora Isso é as costinhas, hein? Vou tentar paredar no meio Sem casa Sem casa Pareda em meio Dois aqui Spike no chão B Lá vai, Falcão Ó Spike plantado Último jogador vivo Tem um tá atrás E o outro tava plantando É, o último Você pode ultar Sem casa Sem casa Sem casa Vai até um início Não Ai, ai Tá bom Agora vai dar bom Esse mapa que é ataque Agora vai dar ótimo Eu vou virar estranho e ganhar Tem pixel, Viper Pixel Dá spike Minha parede vai acabar Minha parede vai acabar Minha parede vai acabar Minha parede vai acabar Lá estão eles Sem costas Sem costas Sem costas Sem costas Sem casa Te curando Recarregando Cuidado Granada Costas Agora não Último jogador vivo Noventa Na chão Dois Eu sei o que precisa ser feito Eu vou forçar Certeza Simpo Necessidade Vou conseguir Em cima Em cima Vamos virar Vamos virar Arma aqui Já sabem que é Tá fio 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 Tá muito medo Porque 110 do chamber Cura vai por si Último jogador vivo O timber tá fundo Lá estão 30 segundos Parece que eu não ganhei Uma impressão minha Bela tentativa 30 segundos Se procura Segura Ai mano Mano acho que tá bom Nós avançar todo mundo B Só que entrando Tá ligado Ao invés de a gente Tentar ir pelo meio Avançar aqui ó A gente sabe que o chamber Tava marcado aqui em cima Então a gente já pode Dar um project nele aqui Na A a gente sabe Que aqui o Joy tá lá Então se dá pra fazer O chamber Você pode abrir Aqui na escada Pra evitar De a Sky tá avançando A minha parede Vai bloquear o meio Tá Boa Peguei parede Cuidado Cuidado Me pegou no ar Tá escondida pra cá Cuidado Jete tá aí Ai homem Acho que não Só marca a spy Gasta um Jogador Aqui Acabou Boa Obrigado Namaciota De novo não é leve Essas armas são As também levadas Recarregando Recarregando Cuidado Passa O inimigo Oxi 70 Barreira O jogador Vivo Tá tentando A margem Ô arminha Ruim Vai pegar Onde suas costas Onde suas costas Onde suas costas Não ia dar Também Cara Essa arminha Que você pega É ruim pra caramba Eu não tenho dinheiro Sem tratar Os buracos De barra Todo mundo Tomo lascado Mas eu confio E aí Bora fazer o possível Bora Sem dinheiro Pra comprar Parede Não vai precisar Vamos matar Todo mundo Rápido Mas eu vou Paregar Dá pra gente Prontar Querem brincar Vamos brincar Caramba Lá vai Falcão Quero que eu tinha Quero que eu tinha Quero que eu tinha Quero que eu tinha Ah Ele viu o pontinho Tem cura Sky O Sky cura Calma 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 O Chumber Tá untado Nossa Cadê o Chumber? Cadê o Chumber? Tava ali no meio Boa Caralho Tava maciota Ah Peguei essa arma aqui Putz Troca o Marshall Tem aí Quem que aí Tem aí Larga pra mim Valeu Tava maciota De novo Ah Não se mete comigo Vocês estão em tomor O lado costa Quem que tá pulando na areia? Poupinho já foi Putz Na hora que ela Correr dela Me acertou O que que eu fiz? Granada Quer virar não vira Quer virar não vira Tem um bebê ainda Tem um bebê ainda Inimigo no ar Tem costa Tá bom avançar Sai das costas O Chumber tava lá também Eu pensei mais se esforçar Vai dar cara Calma Resta um 30 segundos Costas Me pegou Vou tentar entrar Ah Tá brincando Ela furou a parede Ah Droga Quero entrar bem Bora A gente toma cuidado aqui Com esse pássaro aqui Da Sky Calma tá avançado Só cuidado que o Timber Pode tá aqui Eu mesmo Hora de Peguei Que isso Esse chumper Aí mano Devagar Básico Cuidado Tá sem vida Pega outra arma Pega outra arma Tem um dinheirinho Deve ter alguém Não tem alguém aqui Conferiu Tem uma fome Tá aberta Ele vai tentar te acertar Que coisa Eu vou na maciota Descurrir não é muito Bora tentar Faz uma parede No meio do bombe Mesmo Que isso Deve ter costas Também Eles adoram bem as costas Nós somos jogadores GEMI No chão A Vitória Rapaziada Deve ter Tchau, tchau.